Aleluia A história de uma missão muito conhecida por nossos brasileiros Três testadores acostumados a pescar aquele rio para ir ao sul Acostumados a lançarem bastante gente as redes para o céu Mas em um dia de um mundo lançando as redes de um costume Eles encontraram o corpo de uma imagem sem a cabeça Poucos filhos e flores lançando novamente as redes Eles encontraram a cabeça daquele monte E a partir daí Olha o povo brasileiro Muitas coisas começaram a mudar Lembremos O Brasil fazia experiência e escravidão A legal não tinha sido ensinada Uma imagem negra Ao mesmo corpo de uma sociedade Uma imagem sem a cabeça Como quer dizer para a sociedade da igreja da época E a partir daí Dizemos que irá mudar A colocar uma imagem A melhor imagem Inic Nano Tão pequena E muitos recursos Mas quem soube beber essa carreira O simbônio da grandeza Mas quem soube beber essa carreira Para muitas pessoas E para nós também O sentido não da relação à imagem Mas ainda nos leva a refletir sobre Uma presença sensível e simples Da Mãe de Jesus Que nas cidades de Múteis Se manifestou Como sinal visível A Santa Bernadette A plena As eternidades caídas na época Destruíam o maior Como um inferno Que na cidade Na pequena cidade de Márcio Apareceram três pastores Cujos cem anos a igreja E se preparam para a nossa vida E para o nosso Apresentem-se Como uma mulher negra Para quem? Para dizer para a nossa Que Maria se faz presente Na realidade de nós Para dizer para a nossa Para dizer para a nossa Que Maria se faz presente Naquilo que é o mal da vida Para dizer para nós Que Maria se faz presente Os momentos de que nós Os momentos de festa Os momentos de festa Os momentos de que algumas coisas Que na verdade começam a faltar Segundo a gente hoje A mãe de Jesus A mãe de Jesus Estava presente Em uma festa De casamento E a festa E a festa De casamento O judaísmo Era sinal Da abandonação Todo mundo era Previdado E uma festa De casamento Do Jesus E Jesus E o Deus E o Deus De maneira alguma Faltar o vinho E Maria Estava vindo Em uma festa De casamento Onde o vinho Veio uma faltada E ela Diz para Jesus Que eles não têm Mas se vim Engraçado Jesus Diz para a mulher O que te dizes Isso a mim E na hora A minha irmã Chega Mulher O ano Sentido O ano Sentido Mulher Ela vai fazer Essa operação Mulher Ela vai ter Carna De uma carne São O que te dizes Você vê Todas as leis E Maria Diz Então Aquilo que Faça Com que a igreja Hoje Passar As duas Em mãos Do seu Diz Refira Que ela Estava No meio De nós Ela disse Para os Que estavam Estavam Façando Tudo O que Ele O se Serve O que Jesus Diz Para nós Hoje O que Jesus Diz Para o Vente Hoje O que Jesus Diz Hoje Para o povo Presidente Para nós Que estamos Longe De nosso País Viver Em grandes Muitos A mais Desenvolvimentos O que Jesus Tem Dito Para mim E para você E que é importante Que seja feito É urgente Que seja Feito Dentro Do nosso Coração Tem Que existir Essas Espílias O que É Que Jesus Quer Que Ele Faça E a partir Daí Nós podemos Exerir Uma Diga De Hoje Nós podemos Exerir Uma Diga Hoje Onde Exer Uma Sala De Água Na Mãe Seis Tais Verde Colocadas Aí Que É Toda Purificação E Aquela Água É Resolvada A Vida Ou seja Jesus Não Deixou Contar Entre um novo Que É Jornal Há Muitas Vezes Na Nossa Vida Fala Entre um novo Da Aleluia Do Pernal Do Pernal E A Desenvolvimento Muitas Vezes Nós Deixamos Contar Nosso De Novo A Nossa Vida Porque Vós O Somos A Vem E Os Sinais De Jesus A Saber Vem Nosso Vem Porque Vós A Respiramos Grandes Sinais Prodigiosos Vimos Do Céu Nós Esquecemos Olhar Para os Grandes Sinais Acontecem A Vida História Cristual Maravilha Cristual Na Família Igreja Querida Comunidade de Hoje Celerando Para Nós A Solenidade Nossa Senhora Acima Vamos Pedir A Deus Que A Mesma Glória Que Jesus Confeiçou Segundo Hoje 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 Que A Maravilha Possa Ser Infestada Dentro de Nós Que O Nosso Coração Seja Um pedaço Pequeno De Caralho Que A Sua Casa Possa Ser Um pedaço Pequeno De Caralho De Caralho Que A Igreja Que Nosso país Possa Ser Um pedaço Pequeno De Caralho De Caralho Para Para Que Toda Glória Que Vem De Jesus Seja Enfistada De Nós Os Sírgios Criam em Jesus A Partido do Mundo Que A Glória De Ele Foi Enfistada Em Desse Entre As Pessoas O Padre Amar Em Uma De Suas Caras São Como A Se Criam Consumos A Nova Caralho De Deus Todo Mundo Escrita Não Mais Em Pernas Mas Escrita No Coração De Caralho Ser A Nova Caralho De Deus Todo Mundo É Ser Inglater O Símbolo De Jesus De Maria De Jesus Os Cossé Desa Deus Amém